Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. E o nosso programa começa com uma fábula. A fábula de uma grande reviravolta, uma grande lição de vida. Eu estou falando da fábula A Lebre e a Tartaruga. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. parou e cochilou novamente. Mas a tartaruga continuou. E a lebre acordou. E já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história, devagar se vai longe. O que vocês acharam dessa fábula? Vocês gostaram do final? É que essa fábula dá uma boa conversa com os seus professores e com seus amigos. O programa Além das Letras está chegando ao final, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau!